Falando de moda aqui na Louvre, no último programa do ano, e hoje eu estou aqui com a Mames e com a Luciana pra comemorar, agradecer, finalizar um ano inteiro em que estivemos juntas. E vem aí um ano de 2021 com muitas novidades, muita coisa pra acontecer? Muita coisa pra acontecer. Chegando coach aqui na Louvre, então uma franquia junto da Louvre, da Coach, agregando mais ainda a Louvre, que é essa loja que a gente ama tanto, né? Tão maravilhosa. É isso mesmo. Bom, a gente é o ano inteiro aqui, levando aí muitas dicas, muito conteúdo, a Mames toda semana no ar com a gente. A Luciana de vez em quando dá umas escapadas, né? Mas hoje, no último programa do ano, a gente pegou ela. Exatamente. Nesse último programa do ano, eu estou muito feliz por estar com as minhas filhas, né? E quero agradecer muito a Lelinha, a Luciana, a toda a nossa equipe que esteve junto conosco num ano que foi diferente, mas que ao lado de algumas dificuldades, nos acrescentou muita coisa boa. Então, que esse ano novo chegue com novas energias. Nós estamos aqui na Louvre, nesse ano tivemos oportunidade de ir até a sua casa, levar o delivery pra você, que cresceu em Ribeirão, cresceu na nossa região. E nesse último programa do ano, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito contente de estar com as minhas duas filhas aqui. É isso mesmo, Mames. É sempre uma delícia. Agora, temos ainda segunda, terça e quarta, que o ano novo é logo mais na quinta, da quinta pra sexta. E dá tempo de comprar roupa nova? Dá tempo de comprar roupa nova e aqui na Louvre, descontos especiais pra esse final de ano. Até 50% de desconto masculino pela metade do preço. Fórum com desconto, coach com desconto, marcas incríveis pra finalizar esse ano de tantos desafios. E queria estender as palavras da Mames. Muito obrigada a todos por nos receberem em casa. A gente teve aí com as famílias, então pai, mãe, filhos, todos através do delivery com a gente. Queria mandar um forte abraço a todo mundo que teve com a gente, que nos recebeu. O nosso super obrigado aos parceiros, que foram muitos esse ano. A Lelinha, que deu oportunidade pra gente de chegar na casa de vocês. A toda essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Vem pra cá conhecer essa equipe. Vale a pena, gente. Feliz ano novo.